O que é o João Marchante? 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 Boa tarde a todos. O meu nome é João Marchante, como já falei dito. Fui aluno do primeiro ano de Biologia aqui do ISA. Foi um ano engraçado, um primeiro ano. Todos nós nos divertimos, acho eu. Nenhum de nós, ou quase nenhum de nós, vinha a primeira opção na altura. Acho que apenas dois ou três. Mas muitos de nós ficaram. E são esses que contam, não é? Portanto, começou tudo no ISA. Neste magnífico instituto. Onde aprendemos muito. Onde tivemos os nossos pequenos ódios de estimação. E onde tivemos as nossas cadeiras favoritas. e eu, quando acabei o curso, eu estava preparado para ter um quarto ano de Biologia, que me foi retirado no terceiro ano. E de repente vi-me com uma licenciatura e já tinha feito aplicação para Erasmus. e acabei por fazer o Erasmus da mesma em Vachningen. Em Vachningen segui cadeiras de Biotecnologia Molecular e Solar. Do mestrado de Biotecnologia Molecular e Solar. E acabei por lá ficar, a acabar o mestrado. Portanto, saindo do ISA de vez. E fiz lá o mestrado inteiro. A minha tese de mestrado foi feita em Roterdão. Num pequeno instituto chamado Erasmus MC. É um instituto onde existe um hospital normal. Um hospital para crianças. E depois tem agora estas duas torres. Esta é nova. Esta é a torre mais antiga. E foi lá que eu fiz a minha tese de mestrado em Imunologia, Diferenciação de Células T. E pronto, desde há muitos anos que a minha paixão era por Erasmus Molecular. Muito aplicado também à medicina. E assim que acabei o mestrado, comecei a fazer o doutoramento no mesmo edifício. Mas em vez de estar no 22º andar, eu sei para o 15º. Não descia um bocadinho, mas com um cargo novo. E pronto, é aí que começa a história. Eu quando cheguei deram-me um projeto novo. O meu projeto era, e continua a ser ainda, estou na fase final do doutoramento. Fazer a caracterização genómica de pacientes com uma leucemia chamada BCR-ABLE-1-like. Por favor. Está desculpado. Está desculpado. E para vos dar uma introdução, como deve ser, vou falar um bocado mais... Fui eu? Ah, não. Ah, não. Alguma coisa correu mal. No meu computador estava bem. Não sei. Não vai dar nada. Bem. Posso tentar. Vamos ver se não me foge nada. Esperamos que não. Mas vou tentar fazer assim. Ali diz introdução. Falta ali um bocado de células, mas não são importantes. Isto é a diferenciação de células sanguíneas. E daí o atópico é a leucemia, que tem muito a ver, claro, com estas células. E para perceberem melhor, a leucemia não é uma só doença. São várias. Há vários tipos de leucemia. Podem ser divididas em dois grandes grupos. O agudo e o crónico. Três tipos de células principais. Apesar de haver outras, estas são as principais. São os mioblastos. Podem ver aqui. Aqui sim. Células T, células B, que aparecem aqui. E depois há vários tipos de translocações. Nos casos agudos, que é o caso que eu estudo, são células que normalmente estão ainda na fase de maturação para BIL infocyte. Portanto, são células ainda de uma diferenciação imatura. E daí ser aguda. De evidências muito depressa. No caso crónico, normalmente são células que já estão mais maduras. e a doença é mais progressiva, não é tão rápida. Aqui o que vem, pronto. Isto é ML, é exatamente como se chama em inglês. Neste caso é Acute Myoblast Leuquemia. Nos outros casos T e B, é T e B, Acute Lymphoblast Leuquemia. Como podem ver, são as células a dividirem-se. Isto corre tudo bem, acho. E para explicar melhor o que é que são estes tipos de translocações, porque são as translocações que são usadas para definir o que é a leucemia e qual agressiva é e qual o tratamento que vai ter, as translocações acontecem nos cromossomas. Neste caso, vou dar o exemplo do BCR-ABLE-1. Temos o cromossoma 9 e o cromossoma 21, aqui escondidos pelo símbolo do Instituto. E quando acontece um break, neste caso entre o BCR e o ABLE-1, e quando elas se fundem outra vez, fundem-se ao contrário. Portanto, o pedaço do cromossoma 21 passa para o cromossoma 9 e o pedaço do cromossoma 9 passa para o cromossoma 21 e neste caso é chamado Philadelphia cromossoma. Este é um dos tipos mais agressivos de leucemia, em crianças, e o tipo de leucemia que eu estudo chama-se BCR-ABLE-1-like, porque é muito parecido a este tipo de leucemia, boa, não me curtou quase nada, em expressão génica. O que vocês veem aqui são 110 probes para diferentes genes. Estes são os vários tipos de leucemia agrupados. Os quadrados vermelhos indicam uma grande expressão génica, os quadrados verdes menor expressão génica e, como podem ver, formam-se vários grupos, dependendo do tipo de translocação que eles têm. E neste caso, estes pacientes aqui, que não tinham qualquer tipo de caracterização, fundem-se ou têm uma expressão génica muito parecida aos casos BCR-ABLE-1, e daí chamarem-se BCR-ABLE-1-like. Este novo tipo representa quase 20% de todas as leucemias pediátricas em BLL e quase 50% daquelas leucemias que não tinham qualquer tipo de translocação ou que eram chamadas biodas. Portanto, em que o tratamento era um bocado feito de acordo com o médico achava na altura. A primeira coisa que vimos foi quais são as características que são semelhantes, porque a razão é que têm a mesma expressão génica ou é semelhante. Não têm a translocação, isso nós sabíamos. Também não têm as proteínas BCR ou ABLE-1 fosforiladas, mas têm muito mau prognóstico, tal como BCR-ABLE-1, e têm muitas mutações de um género chamado ACRES, que é bastante importante neste tipo de leucemias. Aqui podem ver... Podem ver diferentes... Relapse... Qual é a palavra para relapse? Recaídas. Aqui o que podem ver é o número de recaídas ou a porcentagem de recaídas que existe em cada tipo de leucemia. Como podem ver, há diferentes tipos de leucemias, cada um com diferentes prognósticos. Neste caso, as MLLs, que normalmente ocorrem em crianças com menos de um ano, e aqui a vermelho e a preto, o tal BCR-ABLE e o BCR-ABLE-1, como podem ver, como muito semelhante. O prognóstico também é muito semelhante, não só à expressão génica. Aqui, neste caso, estão os Bioders, aqueles que não são caracterizados, e podem ver aqui a diferença, que realmente é um tipo de leucemia muito pior do que os outros. O que eu fiz, a partir dali, foi agarrar em 92 casos de BCR-ABLE-like, agarrar em arrays de gene expression com mais de 55 mil probes para genes, e nós observámos que existem diferentes tipos dentro deste tipo, chamado BCR-ABLE-like. O que acaba por ser normal, porque eles são identificados através de expressão génica, porque são semelhantes ao BCR-ABLE, e, pronto, usando outros genes, vimos que, dentro desse mesmo grupo, existem cinco grupos com diferentes expressões génicas também. E isto foi importante na altura, e a primeira coisa que fomos ver é se eles eram diferentes em termos de relapse, e, como podem ver, são muito semelhantes, recaídas, perdão. Em termos de aberrações em ICRs, que é um dos genes mais importantes, outra vez, também são todos muito semelhantes, com exceção de um grupo 4, que tem muito mais mutações neste gene. Para explicar um bocado mais, a partir daqui, portanto, isto eram os dados que nós tínhamos na altura, foi isto que observámos logo, e o que eu fiz foi procurar uma caracterização de DNA, saber que aberrações é que existiam nestes pacientes todos. e, para isso, usei ArrayCGH, aqui diz ArrayCGH, e isto faz uma comparação genómica entre uma amostra normal, que supostamente não tem aberrações nenhumas, e a nossa amostra de leucemia. E vocês vão ver uns quantos gráficos, quando aparece para o lado esquerdo, quer dizer que há uma deleção, quando aparece para o lado direito, há uma amplificação. E isto é feito com 180 mil probes, portanto, tem uma grande coverage do genoma. Esta é a distribuição que nós tínhamos inicialmente, estes são os vários tipos de translocações, estes são os não caracterizados, biodas, e aqui temos os nossos biolikes, como eu disse, cerca de 20% de todos os outros tipos. E para começar a ver o que é que são estes 20%, fomos observando dentro dos vários grupos quais é que são as suas diferenças. Estas são algumas das principais que eu vou mostrar. Aqui a deleção no cromassoma 9, de grande parte do P-ARM, do cromassoma 9, como podem ver, 26 casos em 31, em que não vemos nos outros pacientes, nos outros grupos, com exceção aqui de 3 casos no grupo 1. e muito menos em todos os outros grupos. Portanto, isto são todos os grupos juntos e nos biodas, aqueles que não são caracterizados. Ao mesmo tempo, neste grupo, havia também uma grande eleção no cromassoma 20, neste caso no Q-ARM do cromassoma 20, em 19 pacientes dos 31 que tínhamos neste grupo. chegámos à conclusão que este tipo de aberrações são chamadas de Icentric 920. Isto é uma espécie de translocação que ocorre ao nível dos centromeres, em que o centromere 9 funde-se com o do cromassoma 20. Aqui, a preto, vem o número de relapse, recaídas, obrigado. O número de recaídas ou a porcentagem de recaídas que ocorre no grupo geral, nos viciários da EvoLikes em geral, e neste grupo de Icentric 920. Portanto, o que nós tentamos sempre fazer é excluir que todos os pacientes tenham um bom prognóstico para terem um tratamento mais leve, os que têm mau prognóstico acabam tendo um tratamento mais pesado, e todos estes macros ajudam-nos a fazer esta diferenciação. Portanto, continuando, no grupo 3, 10 dos três pacientes tinham um cromassoma 21 cheio de amplificações, umas normais, outras com 2N, 3N, tudo muito confuso no meio do cromassoma, e estes casos são chamados IAMP21, e quer dizer Intracromosoma Amplification, neste caso no cromossoma 21. Eu vou passar várias delas, mas o que vem aqui são os... o que eu consegui descobrir, entretanto, dentro de todos os grupos. Há um grupo que tem IGJ Amplifications, isto é um gene que está envolvido também na formação de anticorpos. E há um outro grande grupo que tem múltiplas amplificações entre os exões 2 e 5 de PEX-5, e este grupo é um grupo com um prognóstico terrível dentro das crianças com lincemia. Portanto, neste caso, 80% destas crianças têm uma recaída, o que em quase 90% dos casos significa a morte. Portanto, para fazer um pequeno resumo por agora, este grupo ICR Evalife foi dividido em 5 grupos diferentes. No grupo 2 temos os Eccentric 920s e as amplificações, as multilatificações PEX-5. No grupo 3 os IAMP21, e no grupo 4 as aberrações em IGJ e ICRBs. E embora algumas destas aberrações ocorram também, nos outros tipos de leucemia, elas estão maioritariamente confinadas neste tipo de leucemia. Para além disso, fomos ver novas translocações, translocações que não são usadas para caracterizar os pacientes, mas que podem ser encontradas também com muito menor frequência. E neste caso, o grupo 4 era um grupo frequente em translocações, e podem ver havia, até nós temos pelo menos, 4 com o IBF-1 e o DGF-5B, 2 com o PEX-5-JEC-2 e etc. Ao mesmo tempo, fiz arrays para proteínas, neste caso RPPA, significa Reverse Phase Protein Assay, e muito rapidamente é um array onde nós colocamos os pacientes todos, e porque é que se chama Reverse Phase? Porque em vez de termos um... em vez de ser cada paciente com um anticorpo, é um array com amostras de todos os pacientes, e o anticorpo corre por todos estes pacientes, e nós temos os dados para essa proteína específica imediatamente. Neste caso, conseguimos ver que dentro do grupo 1 há uma ativação enorme, e aqui vocês não conseguem ver, mas isto é mTOR também, há uma ativação enorme do Passway mTOR-AKT, e, mais uma vez, para refrescar a memória, no grupo 2 temos os iCentric 920, os specs 5 aberrations, no grupo 3 os iAM21, e no grupo 4 translocações e operações em IGJ. No grupo 5, infelizmente, continuamos sem qualquer dados, não sabemos que tipo de operações é que podem ter, não encontramos nada de especial, parecem todos muito normais, mas continuamos nos nossos planos para saber o que é que se passa. Isto é tudo muito bonito, ter estes dados todos, conseguimos caracterizar os pacientes, mas o nosso interesse é procurar a droga perfeita, para curar cada paciente com a droga que vai curar, e neste caso, vocês podem ver aqui, dois pacientes do grupo 1, e nestes dois pacientes usámos uma droga contra o PSO-AMTOR-AKT, e aqui vem pacientes sem drogas, e com as drogas acaba por corresponder muito melhor, e a porcentagem de células vivas após tratamento diminui drasticamente. O mesmo em pacientes que tenham a translocação em DF1-PDGFRB, usámos IMAT-NIP, que faz um target de tyrosine kinases, e mais uma vez existe uma porcentagem de células muito menor comparada com o controle. Aqui o que vocês veem é pred, isto é prednisone, isto é uma droga que é normalmente usada na bateria de drogas que é usada nas quimioterapias para estas crianças, é a mais usada, é a que tem maior eficácia, mas como podem ver também, em alguns casos, tem um efeito muito menor do que nas drogas que usamos agora com o target. Aqui outro caso em que o BTK, que é um gene muito envolvido em B-cell development, é o Ibrutinib, é a droga que faz target de BTK, e vocês veem a diferença que existe entre usar esta droga e usando outras drogas que não afetam este pathway, ou em pacientes que não tenham esta proteína fosforivada. E isto é importante saber porque, e aqui venho com o último gráfico, o Ibrutinib, que é uma droga recente, também muito usada na leucemia, e podem ver que em alguns pacientes tem efeito, uma redução de 50% de células vivas, em outras não tem efeito, e em certos pacientes que não tenham tyrosine kinase pathway ativado, acabam por ter um efeito adverso, e uma multiplicação ainda maior das crianças. Portanto, isto são tudo informações que nós precisamos, temos a leucemia, caracterizamos a leucemia, e a partir daí procuramos novos tipos de terapia para estes pacientes. E com isto concluo. Isto são os agradecimentos. Isto é um grupo enorme. O departamento tem muita gente. Aqui são as pessoas apenas que estão no laboratório. É claro que os médicos, enfermeiros, etc, estão todos envolvidos também. Eu estou aqui com a mesma camisa, que é para terem certeza que sou mesmo eu. Eu estava na primeira fila porque eu tinha o comando para tirar a fotografia. E pronto, é isso. Obrigado. Obrigado.